Olá, galerinha! Tudo bem? Vocês sabiam que água é um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos? Por isso, é tão importante hidratar o nosso corpo e preservá-la. Falando nisso, vocês já beberam água hoje? Olá, galerinha! Tudo bem? Essa é a nutricionista Kathleen e hoje ela vai nos explicar por que a água é tão importante. Oi, doutora! Tudo bem? Olá, pessoal! Olá, Nora! Tudo bem, sim! E você? Tudo ótimo! Doutora, estou curiosa para saber por que a água é tão importante. A água é fundamental para o meio ambiente e para os seres vivos. Para nós, seres humanos, a água é importante por várias razões. Mais da metade do nosso corpo possui água. Para todas as funções do nosso corpo serem bem feitinhas, precisamos desse líquido tão importante. Por exemplo, a água hidrata a nossa pele, ajuda nosso intestino a funcionar como um reloginho, equilíbrio, equilibra a temperatura do nosso corpo, melhora o humor, evita a pedra nos rins, dando um bom funcionamento para eles, fortalece o nosso sistema imunológico, prevenindo gripes resfriados, entre outras doenças. Beber a quantidade certa de água, mora, ajuda também na concentração. Já aquelas pessoas que ficam sem beber água, podem até sentir dores de cabeça, cansaço, tonturas. Lembrando que tudo que precisa ser eliminado do nosso corpo, precisa de água para sair, como o xixi. E quanto mais clarinho, significa que estamos bebendo água direitinho. Nossa! Não sabia de tudo isso! Nutri, que quantidade de água devemos beber? A quantidade de água que vocês devem beber varia conforme a idade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 1 a 3 anos devem beber 1.300 ml. De 4 a 8 anos, 1.700 ml. Os meninos de 9 a 13 anos, 2.400 ml. E as meninas, 2.100 ml. O certo é beber água antes de sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação, mora. Puxa vida, doutora! Mas eu sempre esqueço de beber água. O que eu faço? Ande sempre com uma garrafinha de água, mora. Peça para a mamãe comprar uma bem bonita e chamativa, para você não esquecer de beber todos os dias. Além de beber o líquido puro, você pode aromatizar com frutas, tomar chás e sucos naturais sem açúcar. Lembrando que a maior parte do consumo deve ser da água pura. Nossa! Que ótima ideia! Ótima ideia mesmo! Além de beber líquidos todos os dias, precisamos tomar banho todos os dias, para manter o nosso corpo limpinho e evitar que bactérias ruins invadam o nosso corpo e causem doenças. Nossa, doutora! Não sabia disso tudo! A água também é muito importante para o meio ambiente e precisamos economizar para não acabar, não é mesmo? Escuto muito da mamãe e do papai para fechar a torneira, não demorar no banho, Então, acho que é muito sério mesmo, né? Sim, realmente precisamos economizar. Acredita, Amora, que em alguns lugares há muito tempo tem faltado água? Se for pensar no mundo inteiro, alguns lugares tem pouca água, como a África, Oriente Médio e aqui no Brasil, no Nordeste. A água é um recurso muito escasso. Escasso? O que é isso? É uma coisa muito rara, que tem pouco e que precisamos usar com cuidado. É o caso da água potável, que é tratada e limpinha para podermos usar. Só que a maior parte da água está nas geleiras, como o Polo Norte, Polo Sul, que fica muito longe. Ou no mar. No mar tem muita água. Mas tem uma coisa. Já bebeu água do mar, Amora? É, Ká? É horrível! E salgada? É muito salgada. Não serve para beber, cozinhar. Por isso, precisamos fazer a nossa parte, preservando água doce, que tem pouquinha no planeta e que serve para usarmos quando tratada. Infelizmente, tem muita água poluída por indústrias, esgoto, veneno, lixo. Então, além de economizar, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Por exemplo, não jogar lixo no chão, na água. Entenderam, crianças, a importância da água? Então, desafio vocês a beber a quantidade certa de água, tomar banho todos os dias, economizar, a usar e preservar o meio ambiente. Pois o planeta tem muitas pessoas. E se não fizermos a nossa parte, um dia a água pode acabar. Isso mesmo, Amora! Não esqueçam, crianças, de seguir o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Combinado? Beijos da Nutri e até a próxima! Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau, Amora! Tchau, Nutri! Tchau, crianças!